Dom José Luiz Ferreira Salles, Bispo de Pesqueira em Pernambuco, terra de Dom Fernando Barbosa, deixa uma mensagem de acolhida ao novo bispo. É um momento, assim, acho que muito importante para a própria Diocese de Palmares, né, de poder acolher o seu pastor e também a Dom Fernando, que volta para o seu regional, para o seu estado, né, nós queremos acolhê-lo com muita alegria e que ele possa realizar bem a sua missão junto ao povo da Diocese de Palmares. Como é que era o contato do senhor com a mãe de Dom Fernando mesmo? É, a mãe de Dom Fernando mora aqui na nossa Diocese, quando eu tenho um voo a sertânea, que tem uma possibilidade, faço sempre uma visitinha para ela, tomando um cafezinho, conversando um pouco e ela sempre dizia, por que que meu filho está muito longe, né? Eu sempre dizia a ela, vamos rezar a Nossa Senhora. Nossa Senhora quer que ele seja missionário lá naquelas terras da Amazônia. E agora, hoje ela me disse logo cedinho, parece que Nossa Senhora escutou as minhas preces, ela vai fazer agora 90 anos em setembro, né? Ela disse, foi o presente que a senhora pediu à Nossa Senhora? Aí ela deu uma risada muito grande, né? Ela disse, foi o presente que a senhora pediu à Nossa Senhora é uma risada muito grande, né? Ela disse, foi o presente que a senhora pediu à Nossa Senhora é uma risada muito grande, né?